E aí, olha as mesas, né? Renan, tiraram as mesas. Olha o lequinho lá. É? Não, é um galão de classe. Meu Deus! Perca essa sauna agora. É um derrassombo. Está vazio. É um balcão. É, é, é. É. É um balcão. Sim. Ainda bem que ele não virou. Olha o Maurício Moves. Quanto lixo, né? Tiraram. Meu, baixinho. Cantinho, cantinho do baixinho. Tá. Ó. Tá. Ó. 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 É um palco de cerveja aí. É. Olha as bolinhas aí. Pega aí, Marcelo. Pega aí. Saiu daquela lojinha ali? Novinha. 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 Ó. Aqui um potinho. Tá. Saiu daquela loja, né? Ali um potinho. Tem um potinho. Ó. Ah, não dá. Tá aquela lojinha lá, né? Ali, ó. Tá cheio, ó. Tá cheio. Tá aquela lojinha que tirou tudo dentro lá. Ah, será? Sim. Todos os ricos estão fechados. Mas eu sei que tem um... Ali tem um pra pegar, ó. Não dá pra passar perto. Peguei. Ó o canteiro aqui, Luciano. Vai pra esquerda. É isso. Tem um tronco ali também. Pessoa fez pra não entrar água, mas... Vai entrar, né? Vai ter mal um tronco ali, Luciano. É. Vai reto aí, então. Pra sair fora dele. Aí. Tá do barilho, ó. De lá. Lá do posto, centro ali, ó. É. Pena que não tem saída aqui, senão... O bom era aqui, né? Será? Ali sai, ó. Ó. Aí começou o garoalho de novo, ó. É, na verdade, vai ter que ir ali... E depois vai ter que acelerar, né? Não se prende. Não. Acelerando a hora lá. Pra poder... Aí. Olha o barquinho de motor, gente. Não dá medo. Olha a madeira aí. Olha a madeira aí. A farmácia vai pegar dentro desse lugar. Fechado. Chega. Retornando ao... Retornando ao... Chega. E o Marcelo aqui, ó. Firme aqui, ó. Firme aqui, ó.